Lanca a tampa do litão e vamos tomar todas Sofrer de amor? Nunca mais Isso o exercício era o forrozeiro O tremor das raquejadas Eu não aceito o seu jeito Nem a gente se combina Vamos viver separado Essa é a nossa cena Um casal apaixonado de sofrer Não imagina, vou morrer Embriagado por amor dessa menina Meu coração deu mal Vivendo sozinho a sofrer Já que você não me ama Vou ignorar meu drama Para tentar te esquecer Cinco anos de namoro Fui feliz por algum tempo Mas a briga e o ciúme Acabou nosso casamento Já que você não me adora É melhor que eu vá embora Dá um fora enquanto é tempo Já que você não me adora É melhor que eu vá embora Dá um fora enquanto é tempo Eu não aceito o seu jeito Nem a gente se combina Vamos viver separado Essa é a nossa cena Um casal apaixonado É melhor que eu vá embora É melhor que eu vá embora Dá um fora enquanto é tempo Já que você não me adora É melhor que eu vá embora Dá um fora enquanto é tempo E дела que eu vá embora É melhor que eu vá embora É melhor que eu vá embora É melhor que eu vá embora Legenda Adriana Zanotto